Opa, voltei pessoal, olha eu aqui, vou fazer uma transferência ou crédito para ligações paga, observe só, neste momento, vou clicar aqui agora na opção sacar. Eu tenho dois valores aí, em cima e embaixo, 368 em cima e 261 embaixo, quer dizer, 261 dólares disponíveis para sacar, vou transferir 1 dólar para o crédito, observe só, o crédito, vou clicar aí, Nesse espaço branco, vou colocar 100 moedas, 100 WallCoin, que vale 1 dólar americano. Está vendo aí, 1 dólar, separa ligações pagas, posso ligar para fixo e para celulares, tem um retorno de 10%, continuar, está vendo, 100 WallCoin, 1 dólar. Transferir, barra verde, pronto, transferei 1 dólar, eu tinha 5 dólar para ligações paga. Então pessoal, eu posso ligar para fixo e para celular, eu tenho 10% de retorno, por exemplo, se você colocar aí 30 reais na sua operadora, você vai consumir tudo, não vai ter retorno. Aqui no All App eu tenho, é em dólar, tá, voltando. Então, eu tenho esse valor agora, 367 lá em cima e 260 embaixo, porque eu transferi 1 dólar, parte de baixo. É isso aí pessoal, seja bem-vindo à plataforma All App, sucesso, grande abraço para o teu amigo Edinaldo Silva. Está vendo aí? O valor está aí, 6 dólares, fui, fui. Tá vendo aí? Tchau! Tchau! Tchau!